Agora eu irei aumentar o volume de captação do microfone. Então agora eu irei aumentar o volume de captação do microfone para que você possa ouvir esse chiado com mais nitidez. E após a gravação do vídeo mostrando o barulho do Playstation 5, o tão famoso Coil Wine recebia alguns comentários dizendo que o Series X também poderia ter esse problema. O Coil Wine, traduzindo para português, é basicamente o choramingar da bobina. Então é esse ruído irritante que realmente me tirou de concentração. Eu estava aqui editando um vídeo com o Playstation 5 ligado, com todo o silêncio, e de repente eu comecei a ouvir um zumbido, um barulho, e eu disse, cara, o que é isso? Um ruído, né? E eu procurei e pensei que era o PC, pensei que fosse qualquer outra coisa, e quando eu percebi, era o Playstation 5. Então agora eu irei testar o Series X na mesma TV, no mesmo filtro de linha, na mesma tomada e com o mesmo microfone. Para ver se realmente existe uma diferença, jogando um game, voltando para o menu, para ver o estado de funcionamento do Series X. Até agora eu não percebi nenhum ruído no Series X e também no Series S. Eu passei 4 meses com o Series S e o único ruído que eu ouvia era a baixa anotação do cooler e nada mais. Um console muito silencioso, assim como o Series X também é. Agora eu irei aproximar o microfone Fifine com o condensador, tanto da saída de ar, que é essa parte aqui de cima, a saída de ar quente, e na parte de trás, que é onde ele recebe ali a ventilação. Eu vou aproximar agora o microfone da saída de ar. Olha só, onde é exatamente aqui, você consegue sentir o ar quente saindo, exatamente aqui. Mas realmente, da distância que eu estou aqui, eu não estou ouvindo nenhum ruído. Eu vou aproximar ainda mais o microfone. Agora eu irei aumentar o volume de captação do microfone. Está no máximo, lembrando que estamos sem filtro de ruído, assim como foi feito no teste do PlayStation 5. E realmente daqui eu não estou ouvindo nada. Pode ser que na gravação, durante a edição, eu perceba algum ruído, mas aqui eu não consigo ouvir nada. O contrário do que aconteceu com o PlayStation 5, durante a gravação, eu já estava ouvindo, sim, o ruído, mesmo de longe. Agora vamos para a parte de trás do console, que é exatamente por onde entra o ar. Eu não estou ouvindo nada, certo? Então eu vou fazer aquele teste. Vou apertar no botão Xbox, vou entrar no menu para ver se tem alteração aqui no ruído. Mas como eu não estou ouvindo ruído nenhum, não vai ter como haver alteração. Mas eu vou apertar no botão Xbox, vou entrar no início, e era para haver aí uma alteração do ruído, né? Mas não tem ruído nenhum. Nesse caso... Olha só, voltei para o game. Voltando de novo para o menu. E eu não vejo nenhum barulho, eu não escuto a menos do controle, né? Voltando para o game. Está aí. A parte de trás agora é a mesma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui atrás. Menu. Xbox. Voltando para o game. Não tem alteração nenhuma. Então realmente, esse problema de coil whine, eu não tenho aqui no Xbox Series X, tá? Não tenho. E também não tive no Series S. Então é isso. Basicamente eu estou gravando esse vídeo por quê? Porque o pessoal está falando, não, é por conta da TV, é por conta do filtro de linha. Porque tem alguma coisa próximo do console. Então vocês estão vendo que eu estou no mesmo ambiente, na mesma TV, no mesmo filtro de linha. Não tem como ser algo externo. É realmente o console. Então aqui fica bem claro que realmente é um problema de fabricação do PlayStation 5. Não é nenhum equipamento meu que está causando isso. Se fosse assim, eu teria esse mesmo problema no Series S e no Series X. Porém, se você tem o Series S ou o Series X e ele tem esse ruído aí do coil whine, deixa aqui nos comentários, porque até agora eu não conheço ninguém que tenha um Series S ou X emitindo esse ruído chamado de coil whine, que traduzindo para o português, mais uma vez, é o choramingar da bobina. E estando frente a frente com o PlayStation 5 e o Series X, eu posso ver que sim, a Microsoft está de parabéns com o projeto desse console. Tão silencioso quanto o Series S. Já o PlayStation 5, realmente, o design é muito bonito, é um design moderno, mas nesse caso eu terei que ou devolver o console e esperar uma versão nova para comprar de novo, ou se eu faço a troca do console, eu posso correr o risco de receber outro PlayStation 5 com coil whine. Mas é isso, com esse vídeo eu espero ter esclarecido algo para você, você que fala que o Series X também tem coil whine, esse aqui não tem, o Series S que eu tive também não tem, o Series S de um amigo meu aqui da minha cidade também não tem, tá perfeito, e aí eu me pergunto onde é que está o problema, né? É na fabricação, é na montagem, é nas peças, eu não sei. Mas deixa teu like, comenta, se é novo no canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau.